A pergunta que eu faço, por que Jair Bolsonaro está à beira de um ataque de nervos? Por que ele ameaça, dá porrada em jornalista, na democracia? Por que ele chama quem morre de Covid-19 nessa pandemia de bundão? O que leva o presidente Bolsonaro a tamanho nervosismo, a tamanha insensateza, a cometer crime de responsabilidade? Vai aí algumas dicas. Será por que Fabrício Queiroz vai acabar explicando por que depositou R$ 89 mil na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro? Será por que a pandemia virou genocídio neste governo e nós já passamos de 115 mil mortos e ele não consegue explicar isso para o país, nem para os outros países e para os povos de todo o mundo? Será por que a JBS recebeu R$ 47 milhões das Forças Armadas para servir filé mignon e picanha? E será por que a JBS passou R$ 9 milhões desse dinheiro para o advogado dele, Bolsonaro, o Assef e o Anjo? Aquele que escondeu Queiroz, que colocou R$ 89 mil na conta da Michele, e também pagou as contas do neto do Jair Bolsonaro de escola e de plano de saúde? Será por que ele anda tão nervoso, ameaçando da porrada? Porque ele acha que o impeachment é inevitável? Será isso? Ou por que o seu filho Flávio Bolsonaro vai acabar sendo caçado? São perguntas que talvez as respostas sejam todas as anteriores. E será por que os deputados bolsonaristas estão também à beira de um ataque de negro? Por que o Centrão tomou o lugar deles? Já manda no governo? O Toma Lá da Caça se estabeleceu? Será por que, Bolsonaro, você está tão nervoso, ameaçando dar porrada em todo mundo, acabar com a democracia? Será por que você veta aquilo que é bom para o povo, como vetou agora para os agricultores familiares, algo que é necessário para que eles sobrevivam na pandemia? Sr. Presidente, esse governo Bolsonaro é um governo reacionário, obscurantista, autoritário e ultra neoliberal. Está acabando com o país e, por isso, ele está à beira do ataque de negros. Mas a pergunta que deve ser feita é por que o impeachment não entra na pauta da Câmara Federal depois de tantos crimes? Essa pergunta tem que ser feita ao presidente da Câmara e também ao presidente do Senado. Obrigado.